Olá pessoal, meu nome é Thiago e resolvi gravar esse vídeo para falar a verdade sobre o Código Lucrativo 2.0. Será que o Código Lucrativo 2.0 realmente é isso tudo que comentam por aí? Será que o Código Lucrativo 2.0 realmente você vai ganhar dinheiro? Por que muitas pessoas não ganham nada? Fica até o final do vídeo para você não perder o seu dinheiro, que vou revelar todo o segredo que ninguém aí te fala. Antes de mais nada, eu fui atrás e consegui o site oficial do Código Lucrativo 2.0 e deixei no primeiro link aqui na descrição. Mas não clique agora, porque é muito importante você ouvir o que eu tenho a te dizer. Mas deixa eu te perguntar, você já ouviu falar da inteligência artificial? A era de vez tem ajudado muitas pessoas a fazer renda extra na internet. Mas é claro, você não vai ficar rico da noite para o dia. Se você não souber os passos que tem que utilizar no caso dos Códigos Lucrativos 2.0, é um aplicativo que foi criado por um programador que já tinha muito conhecimento nessa área aí de IA. Como a IA, que é uma inteligência artificial, ele conseguiu criar e rastrear códigos lucrativos em grande empresa que vale muito dinheiro. Esses códigos nesses aplicativos, você pode instalar no seu celular Android ou até mesmo no seu iOS. E aí ele consegue rastrear todos os códigos lucrativos. Como eu disse, códigos valem mais outros, outros valem menos. Mas com isso você pode ganhar muito dinheiro rastreando esses códigos aí na internet, tá? Você não vai ficar rico com um aplicativo desse, mas já é uma boa renda extra. Vai ganhar porque tem pessoas que dizem que dependendo do tempo que você fica ali, porque é claro, vai ter códigos que vai liberar quase nada e vai ter códigos que vai liberar bastante. Então, conforme vai liberando os códigos, vai acumulando e no final você vai ter uma boa renda. Então, é muito importante galera, vocês não deixar, tá? Na hora da aquisição aí do código lucrativo 2.0, vocês não deixar de colocar o seu e-mail validado, tá? Coloque o e-mail validado, pra você sim, seguir todo o passo a passo que é explicado dentro desse passo a passo aí, tá? O que muitas pessoas não relatam pra vocês, que é necessário vocês aí, tá fazendo todo esse passo a passo de recebimento no seu e-mail. Pode colocar todos os seus dados, o site é todo criptografado, tá? Você não vai ter nenhum roubo de sigilo aí dos seus dados, nada disso, tá? Então, ele tem também 7 dias garantia. Se por algum motivo você não gostar, coisa que eu acho difícil, você pode pedir o seu dinheiro de volta, tá? Então galera, basicamente, é um aplicativo que você vai instalar no seu celular e você vai, através desse aplicativo, você vai rastrear vários códigos que vocês podem estar vendendo para muitas pessoas, tá? Lembrando, alguns códigos valem bastante e outros valem menor. Porém, é aquilo que eu tô falando pra vocês, o acumulativo é que vai valer muito mais grana, tá? E agora eu quero falar pra vocês aqui, pra vocês tomarem muito cuidado e vocês não comprarem o código lucrativo 2.0, em qualquer lugar, devido a ser bastante, bastante bem falado, então várias pessoas estão falsificando o site oficial. Então, pra você não cair em golpe, galera, eu deixei aqui logo abaixo desse vídeo, o site oficial do código lucrativo 2.0, tá? Então agora é essa, pode clicar, pode navegar aí, pode preencher todos os seus dados aí, pra você ganhar uma boa rendarista, beleza? Se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários, que eu vou ter o maior prazer de ajudar todos vocês. Um abraço a todos.